LORAM PROCLAMAÇÃO 28 de novembro, Badala Hatnuluresin Sia PROCLAMA TEMORNIA MEI IA PASSADO CONCRETIZA MEI IA TEMPO PRESENTE NO PROZETA CALENO TEMORNIA MORISDIAK IA TEMPO FUTURO MALUK HARENAIN NO RONANAIN SIRA ROTO LIHUSI CANAL GEMEN TV NO RADIO NACIONAL FM LORAM 28 DE NOVEMBRO LORAM PROCLAMA TEMORNIA MEI IA PASSADO LORAM PROCLAMA TEMORNIA MEI IA TEMPO PRESENTE REALIDADE MORIS PRESENTE NIAN IA TEMOS LENO BAMORISDIAK IA FUTURO NEBERATUR METIN IA BEM COMUM JUSTIÇA SOCIAL DESENVOLMIMENTO IA ASPETO ROTO IA ASPETO EXTERIOR NO MÓS INTERIOR EMA ROTO RETAN BIBAN BAMORIS DIGNO SAUDAVEL EDUCATIVO CIVILIZADO NO ACCESSIVEL MALUK TEMORNIA MEI IA TEMPO PASADO TEMORNIA MEI IA TEMORNIA MEI IA TEMPO PRESENTE MA CUIDADO UKUN RASIKA NEI NUDAR BIBAN ATUS SERBIMALU TULUN MALU UNIDADI IHA HANOIN HAKARAK NO HA HALO HODI DESENVOLVE POVO NO RAI TEMOR BAMORISIDANE BE DESENVOLVIDU PROGRESSU ARMONIA DAME NO DOMIN MALUK HARENAIN NORONANAIN TIMOROAN SIRAHOTU LORON 28 DE NOVEMBRO NUDAR LORON EBE ITA PROCLAMA ITA NIAMERI UKUN RASIKAN PROCLAMAÇÃO NE SAIONA REALIDADE MORIS INDEPENDENTE TIMOROAN HOTUNIAN UKUNA NE PRECISA PRIENSE HO RESPONSABILIDADE JUSTIÇA BAIMA HOTU ASEGURA LEI NO ORDEN LOQUE CAMPO DE TRABALHO BA TIMOROAN HOTU RATURU METE INHISTORIA IHALIA LOS NIALARAN LABELA USE A HISTORIA RODI RATODAN EMA CELU NO EXPLORA TIMOROAN NIA DIREITO NO DEVER NOMOS NIA RICOSOIN LABELA TOBA METE INHISTORIA NIALARAN MAIBE HATENE HADER FOTIMATAN BA FUTURU TIMOR-LESTE ROVISAUN LUA NEBENACONU HO MODIS DIGNO NO PROSPERO BA EMA HOTU IHTA HATENE PROCLAMA MEHI IHTA HATENE CONCRETIZA MEHI IHA SAI REALIDADE NO REALIDADE IHA LIA LOS NIALARAN REALIDADE IHA DOMINIALARAN REALIDADE IHA UNIDADE NIALARAN REALIDADE IHA NASIONALISMO NIALARAN REALIDADE IHA DESENVOLVIMENTO INTEGRAL BA TIMOROAN HOTU MALUK HARENAIN NO RONANAIN TIMORO HOTU IHA RAILARAN NO MOSIHA RAILIORU LORAM PROCLAMAÇAUN HANORIN ITA HOTU ATU HAMUTUK IHA HANOIN HAKARAK NO HA HALOK DIAK RODI PROCLAMA MORIS DIAK MORIS SAUDAVEL ASE SUBA SAÚDI NEBE DIAK ASE SUBA BEMOS ASE SUBA ESTRADA DIAK ASE SUBA EDUCAÇÃO NEBE QUALIDADE ASE SUBA JUSTIÇA NEBE JUSTO BA EMA SE DEIT TANTO QUI QUE BOT RODI DEHAN LAIVA INJUSTIÇA LAIVA CONFLITO E PROBLEMA LAIVA DIFAMAÇÃO LAIVA CORRUPÇÃO LAIVA LIAL FALSO E LIABOBAR NO LAIVA DESUNIÃO MAI TATIMORO ANHOTU RUSSO BEITANIAN SA DIAK LIUMAKITA HALO BARAI NO POVO IDANE ATU EMMA HOTU BELE MORIS DIAK IHA FUTURU NEBE DIAK LIU MAI ITA HANOIN LORON IDANE HUO DI HATEKE BA FUTURU NEBE DIAK LIU ATU ITA HOTU HETAN MORIS DIAK NOK SOLO NO IHA AKMATEK NYALARAN MAI TATIME MAI TATIME MAI TATIME MAI TATIME MAI TATIME Tchau.